Fala aí galera, beleza? Tô aqui fazendo mais uma pescarinha de praia aqui, peço já aí a sua companhia aí e vou ver se eu tiro o peixe aqui pra estar mostrando pra vocês a água e aqui ó meu esposo tá aqui ó aqui tá minha filha e meu primo Fala aí Olha aqui meu tio, você tá eu tô acessando a cara dele Tá aí meu primo Luiz aí, minha filha ó Vamos tentar tirar uns peixe aí pra estar mostrando pra vocês vou ver se eu consigo fazer um dar um peixe aqui bom e vou tentar fazer um frito aqui e vou estar mostrando pra vocês peço, agradeço aí de já e a companhia de vocês e acompanho o vídeo até o final quem não é inscrito no canal se inscreve deixe seu joinha compartilha ative as notificações e vamos lá vamos pro podcast vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ae galera, que bag bruta ai ó, bag bandeira ai, que coisa linda o bag, demorou mas saiu um peixe bonito ai ó, esse aqui eu vou levar Acompanha ai galera, valeu Ae Luiz Mais um bag bonito ai ó Galera, vou estar encerrando mais um vídeo ai, quero agradecer a cada um de vocês, quero que o papai do céu abençoe a cada um de vocês, quem não é inscrito se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe ai com os amigos, ative as notificações para estar recebendo os próximos vídeos e até o próximo vídeo se Deus quiser, fique todos com Deus E aí